Andorinha Andorinha voa Meus sonhos e encantos infantis Voa Andorinha voa Faz todo mundo viajar e ser feliz Andorinha chegou Chegou Andorinha chegou Trazendo filmes encantados E desenhos animados O nosso sangue é como a criança sonou Esfilei no carnaval Acortindo No futebol Era de um monstro Atroela Liga em mãos É carnaval Vem Com o nosso sangue é real Na avenida vem brincar Sua infância E viver Quem quiser dançar Correr por lá A hora é essa Vem pra cá Sem querer sorrir Vem Com o nosso sangue É alegria Ser criança é carnaval Andorinha Voa Andorinha voa Pelos sonhos e encantos infantis Voa Andorinha voa Faz todo mundo viajar e ser feliz Andorinha voa Andorinha voa Pelos filhos encantados E desenhos animados E cada rosto que vive Nos tornou um sorriso Com o nosso sangue O mundo infantil Esfilei no carnaval Caputino e novo mal Branca de neve Com o nosso sangue Com o nosso sangue é real Com o nosso sangue é real Na avenida vem brincar E sua infância Vem E sua infância Para não viu E sua infância Em A conversation É uva Veja E sua infância 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 Me agradecer feliz Andorinha chegou Chegou, chegou Andorinha chegou Trazendo filmes encantados Me desejo animados O nosso selva é como a criança sonhou Desfilei meu carnaval Na cortina laboral Ela e o monstro A truela me fez mais é carnaval Ei, 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 ei O nosso samba terá A menina vem brincar Sua infância vive e vê Ei, 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 ei Quando quiser dançar, correr, pular A hora é essa, vem trocar Sem querer sorrir e ver O nosso samba É alegria, ser criança e carnaval Oh, Andorinha Oh, Andorinha voa Pelos sonhos e encantos infantis Oh, Andorinha voa Faz todo mundo viajar e ser feliz Andorinha voa Oh, 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 oh Andorinha voa Pelos filmes encantados Me desejo animados E cada rosto que viu Emocionou e sorriu O nosso samba No mundo infantil Desfilei meu carnaval Capuchinho e lomba Franca de neve E sete anões e asteria Que legal Vem com o nosso samba A menina vem brincar Em sua infância vem viver E quem quiser dançar, correr, pular A hora é essa, vem pra cá Sem querer sorrir e ver O nosso samba É alegria, ser criança e carnaval A hora é uma enorme sábado Para a nossa escola de samba Andorinha A criar um espírito